E aí galera, aqui é o Delphes e vamos continuar jogando Marvel Avengers Alliance. Vamos fazer aqui mais uma batalha heróica, dessa vez do capítulo 4. Como vocês já sabem o esquema, vou fazer aqui o capítulo 4 até chegar na batalha heróica. Aqui, eu vou fazer o capítulo 4 um pouquinho mais rápido, quando chegar na batalha heróica eu acerto a aceleração. Porque o objetivo é só mostrar a batalha heróica, então não precisa ver esse capítulo se não quiserem. Essas batalhas andam, digamos assim, se não quiserem. Mas, como a gente tem que fazê-la, vamos fazer. Beleza. Minha equipe mais poderosa, para poder passar ainda mais rápido. Até chegar lá no objetivo. Não, assim mesmo. Beleza, já morreu ainda não? A mina para esquivar, cara. Que saco. Beleza, morreu. Ixi, Maria. Tem mó galera aqui. Vamos lá. Tem caô não. Filha da mãe, atacou o doer e vê se o cara aqui não era para atacar. Vamos fazer assim. Beleza. O patriota já está com as paradas lá. Beleza. O cara morreu. Vamos chamar uma ajudinha aqui. Essa ajuda aqui não foi muito boa, mas beleza. Tá, matamos. Esse cara vai defender, então. Acerta logo aí. Tá, e o Tó finaliza, né? Foi. Beleza. Já chegamos na batalha heróica, né? I, I, I. Que batalha heróica é essa? Ah, acho que eu estou ligado. Tá, vamos diminuir aqui agora a velocidade. Ok. Vamos pegar um pouquinho mais de energia aqui, porque... Porque sim. Vai que eu... Dá bug aqui na hora que eu estou fazendo a parada. Vamos passar logo isso. Tá, vamos lá. Ah, caraca. Tem que mostrar o Wolverine, né? Esqueci. Wolverine. O Wolverine que eu vou usar vai ser esse aqui. Iso Adeptor e Ativo. As Isos deles chegam tão... É... Ultrapassadas, né? Só tem uma aqui. Duas daqui com 300, mas daqui de cima só tem 279 aqui. Mas beleza. Vamos tentar enfrentar o cara a si mesmo. Se por acaso não der certo, aí eu troco. Que Isos eu vou usar aqui? Ah, Isos de recuperar energia, claro. Não. Ou... Posso usar essa. É, vou usar essa Isos aqui. Não vou nem recuperar energia. Vai ser essa Isos. A Isos que eu ganhei no PVP. Beleza. Melhor ainda. Eu não tô ligado nessa luta. Eu não tô ligado nessa luta. Ok, eu não tô lembrado dessa batalha heróica, eu sei que o Deadpool trola o Bob aqui, né? Ah, o Bob se transforma naquela máquina, né? Se eu não me engano. É isso? Tô viajando. Qual que dá encurralada é isso? Beleza. Ué, recuperou todo o HP? Ah, tá. O Deadpool fica forçando o Bob a atacar e... Ou eu tenho que matar você? Ah, cara, tá muito chato. Vai ficar nessa? Vou recuperar aqui uma energia. Vou fazer isso aqui. Cara, sério que eu vou morrer? Tá de sacanagem como é, cara. Pior que eu vou morrer porque eu não tenho HP, né? Eu até recupero um HP, mas... É pouco. Boa, Luga. Caraca. E o medo agora de morrer. Beleza, matei o Bob, pelo menos. Ah, o Deadpool vai me matar. Ah, meu Deus. Eu preciso da ISO com... Pra poder recuperar um HP extra. Vou ouvir. Essa ISO é boa, mas não nessa batalha heroica. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não. Cadê a minha ISO pra poder recuperar um HP? Caramba. Aqui. Beleza. Acho que agora não tem nenhum problema, né? Ganhar aqui um... Um HPzinho extra. Vamos lá. Enfrentar o Bob de novo. Saber que tu vai ser estourado, meu filho. Vou te destruir. Caraca. O cara recuperou o HP todo. Isso é sério? Ah, o negócio é deixar ele sangrando, né? Já tô ligado, já. Essa ISO é a melhor mesmo. Essa que eu botei agora. Deixa eu ver aqui. Tá sangrando ainda. Recuperar um. Uma resistência aqui. E o Bob ainda tá sangrando. Vou fazer assim. Beleza. Não era pra ter usado essa, mas beleza. Matei. E agora o Deadpool. Você sozinho. Sozinho não dá pra tu não, cara. Não me deve, é mal, mas não dá pra tu não. Gosto muito de você, mas... Nem adianta tentar. Deixar ele sangrando. Deixar ele sangrando. Quem tem a maior regeneração, né? É, Deadpool. Imaginei que não ia dar pra tu. Beleza. Beleza. Ganhamos. Beleza. Ganhamos. E qual é isso aqui? Aquela do Deadpool que eu tenho. Instinto Caçador do Wolverine eu não tenho. Seria bom pegar. Ou um ponto de comando, né? Mas vamos lá. Quero essa. Cada batalha heróica tá me dando um ponto de comando. Tá bom, né? Melhor que nada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma batalha heróica. Curta e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E... Fui! 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 Fui!